Oi boa tarde galera e aí galera tudo bom bom galera hoje eu vou fazer um vídeo a pedido de um inscrito ele me perguntou como que eu faço para tá fazendo os vídeos então de iniciante para vocês aí que querem iniciar no YouTube querem fazer motoclone ou querem fazer algum tipo de vídeo né viagem essas coisas aí o que eu tô usando é esse aqui ó precisar de um telefone peguei esse emprestado porque eu tô tô usando o meu né para fazer os vídeos aí daí tem esse suportezinho aqui ó que eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês e aí galera tem isso aqui ó isso aqui é telefone vai aqui ó aqui tem o parafuso de regular tá ligado isso aqui é tem Paraguai mesmo ele já quebrou tá ligado é eu apertei demais mas é o de menos eu tenho uma fita assim aqui já dá para resolver a parada bom e aqui aqui é o seguinte ó aqui tem esse aqui ó ó ele vem no queixo tá ligado capacete samarino mas ele serve para qualquer capacete aqui por baixo aqui por baixo tem a cintazinha cintazinha bota aqui não tem segredo aperta é fácil demais bom e aqui o fone o fone é aqui eu cheguei com essa fone eu uso o fone mesmo para o áudio por isso que o áudio ele não sai muito legal mas dá para no começo aí a gente tem que usar o que a gente pode né e é isso aí não tem segredo né bom e ele fica bem firme aqui ó isso aqui ó vem aqui assim ó isso aqui vem aqui ó eu vou estar montando aqui aqui para vocês fazer um vídeo usando aqui para vocês ver como é que fica mas é show de bola tá ligado dá eu vou dar uma pausa aqui para montar aqui para montar ele aqui fechou aqui rapaziada fica aqui assim ó ó eu vou terminar aqui vou mostrar para vocês como é que ele vai ficar vai ficar show de bola e aqui ó fica assim ó tá ligado que tem um regulador parafuso baixa deixa do jeito que vocês quiser fecha a viseira aqui já era eu vou apertar mais aqui ó montadinho já tá no jeito ó já era imagina pega a visão aí ó e fica firme ó não cai não cai ó não cai viu tô com uma mão solta meio ruim de tá filmando mas ficou show de bola agora vou fazer um vídeozinho aqui para vocês ver como que fica andando de moto vamos lá rapaziada vamos lá galera pegar a visão aí como que fica aí ó o telefone aí no suporte fica massa demais velho tá ligado aí dá para você rapaziada fazer aí seus motovlog de boa tranquilo o telefone seja para o youtube seja para qualquer coisa tá ligado viagem e dá para desenrolar não tem essa não para começar a gente tem que começar a gente tem que começar aos pouquinhos é com que pode tá ligado não adianta você dizer ah quero comprar câmera querer a gente quer né mas tem que começar aos poucos e aos pouquinhos a gente chegar lá ó fica top velho fica top aí ó pega a imagem aí ó aí um inscrito foi falou para mim rapaz faz um vídeo lá para para mim ver como que você faz seus vídeos eu vou deixar o eu vou deixar o link aí tá ligado caso vocês queira comprar aí o suporte é baratinho é 70 reais 65 na shopping é mais barato mas eu comprei no mercado livre para chegar rápido chegou em torno de e dois dias galera rapidão mesmo paguei 75 um pouquinho mais caro mas para chegar rápido e eu já tava querendo né para mim fazer uns vídeos aí já tava pensando em fazer um canal então é galera e agradecer aí os inscritos que já tem no canal aí só gratidão aí um forte abraço aí viu e vamos inscrever vamos inscrever no canal para gente cada vez mais a gente bota esse canal para frente o canal é nosso querem comentário aí comentem e compartilhe um vídeo e aí jovens compartilhe deixa um like que é isso aí criticar pode criticar também o canal é da gente tá tá para receber elogio e receber crítica também então essa não é isso aí minha galera e o vídeo de hoje foi esse né tá feita aí a motinha como que tá tá daquele jeito bom o vídeo de hoje